A picada do mosquito Aedes aegypti e outros Aedes. Recentemente, na Bahia, foi informado ter identificado o vírus da misteriosa virose naquele estado. Após analisar alguns materiais e monitorando alguns municípios localizados perto de Camaçaria, em metrópole em Salvador, alguns pesquisadores identificaram que se tratava do causador da virose misteriosa. Os sintomas são mais ou menos semelhantes ao da dengue. Alguns pacientes têm procurado em Fortaleza o Ministério da Saúde, com alguns sintomas semelhantes ao mencionado anteriormente. Alguns pesquisadores revelaram, pela primeira vez na América Latina, a descoberta. Pode até tranquilizar as pessoas. Por quê? Porque essa doença não é considerada uma doença tão grave como o vírus da dengue. Mas é uma doença que também requer cuidados. Quando foi feita a análise em laboratório, com biologia molecular, como foi monitorado, eles ainda não conseguem identificar se o problema poderá ser grave ou não, mas está se alastrando. Geralmente, os sintomas são simples. Os mais frequentes são manchas avermelhadas e coceira. Foram identificados alguns casos, algumas pessoas que tiveram febre baixa. Se tiveram alguma dor de cabeça, algumas nem tiveram dor de cabeça. Algum inchaço, alguma coisinha na parte da articulação, nos músculos. A maior faixa está afetada atualmente, gera em torno de 20, aos 40, 40 e poucos anos. Foi a mais que aconteceu. Geralmente, há uma dor de cabeça, manchas vermelhas na pele, um pouco de dor de cabeça, dor nos olhos, uma dor no corpo, geralmente parecida com gripe, e uma coceira chata que aparece. E talvez mais alguma coisa que ainda venha a ser identificada. Essas são as mais comumentes que foram identificadas até o presente momento.